Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra testar essa coisa bizarra que eu não entendi porque que saiu agora Que é a demo de Kingdom Hearts 3 Cara, a gente tá aqui já, sei lá, 5, 6 meses depois do lançamento de Kingdom Hearts 3 E só agora lançou a demo, faz, sei lá, faz 2 semanas acho que lançou a demo E é muito estranho isso, eu não entendo, eu entendo até porque tá chegando o final de ano, tá chegando o Natal Então né, pra você poder jogar e as pessoas que não conhecem Kingdom Hearts conhecerem, comprar Eu até entendo isso, mas, sei lá, é estranho, é estranho, vamos testar, vamos ver Eu não joguei o Kingdom Hearts 3 ainda, já joguei os outros jogos anteriores, né, o 1 e o 2 já zerei E também zerei aquele maluco de carta que eu esqueci o nome Mas é aquele Kingdom Hearts, sabe que os ataques tem que usar as cartas? Eu zerei aquele lá, os do Playstation 2, os que tiveram no Playstation 2, eu zerei Gosto da franquia, gosto do combate, a história eu não entendo porra nenhuma Eu só sei que é da Disney, eu gosto da Disney, gosto do personagem, então fica legal Gosto do Pateta, gosto do Mickey, gosto do Pato Donald, gosto do Toy Story Então eu gosto de todos os personagens aí, da Disney, da sua maioria Gosto do combate, gosto de Final Fantasy também Então é, né, não sou um fanzaço, mas é uma franquia que me diverte, né Então joguei bastante aí o primeiro e o segundo, zerei, como eu falei pra vocês uma vez E além de zerar, fiquei fazendo todas aquelas porcaria que tinha pra fazer lá Pegar Keyblade não sei o que, pegar não sei o que, gosto de fazer essas besteiras E é isso aí, o jogo é completamente maluco, mas é um tipo de maluco que me apetece Vamos entrar aqui no New Game, vamos escolher a dificuldade Vamos na Proud Mode, vamos na difícil É isso aí, porque eu sou, né, já zerei os outros dois, então deve ser bom Beleza, vambora Ah, eu achei que era tipo a cutscene inicial, não era Não era É Kingdom Hearts, tá aí a loucura pra você Meus amigos são o meu poder Hashtag todos por um, hashtag um por todos Olha só, é o... os cavaleiros da... não é? Os três... três mosqueteiros É isso aí, por que que tem dois soras? Mais confusão, galera, mais confusão Que é só isso que a gente tem aqui no Faustão Ai, meu Deus do céu Tá lá, cutscene linda As coisas da Square, quando eles fazem assim, cutscene com CG, né, cara Não é o gráfico do jogo, né, mas é um filminho É sempre maravilhoso, né, cara Os caras... eu não sei o que esses japoneses têm Os caras são perfeccionistas E eles conseguem fazer muito bem feito, cara Os japoneses são... são foda Olha aí, peixes, gaivotas Essa aqui acho que agora é a abertura do jogo, né Que a gente deveria ter ficado falando em cima dessa E não daquela, que não tinha nada a ver, era o jogo velho Tá aí o bondinho indo pro Cristo Redentor Olha aí, que cidade maluca, né Parece um pouco a Grécia, né A Grécia é meio maluca, assim Mas tem os catavento ali da... não é catavento, moinho, né Os moinhos da Holanda Há uma mistura completa aí de maluquice E até as casinhas não são também meio gregas, né Porque na Grécia as casas são meio quadradas, né É um pouco diferente Uma loucura completa Você já ouviu o dance da... guerra das Keyblades, né Tá Galera, eu vou pular, tá Historinha, você vê se você gostar do jogo Aqui a gente dá pra ver essa demo maluca O que a gente pode jogar aqui nessa demo maluca Historinha, você vê Se você gostar, você compra o jogo, você vê historinha, né Eu quero ver aqui gameplay, que esse é o ponto de venda do jogo, né Como vemos Tá aí, Sora Caindo na escuridão Isso aqui é uma cena também? Não, beleza Então tá lá Show de bola É sempre bonito Olha que legal esse vitro Já pensou que você vai na igreja Rezar E daí tem um vitro desse Com o Sora Com esse sapato de palhaço E esse cabelo que fura o seu olho Show de bola Estamos aqui, Sora O gráfico tá da hora Parece um bonequinho Né Sabe aqueles bonequinhos que você compra na lojinha Parece um bonequinho, mas tá muito bem feito Olha lá Sou eu e eu grande, é isso? Ah Beleza Beleza Square Square Uma coisa da Square Ô Square Português, né Português, Brasil já, né Brasil é um dos países com mais população do mundo Tem mais gente aqui no Japão, eu acho Se não me engano, acho que sim Faz a porra da legenda em português É fácil fazer legenda, pô Pelo menos essa legenda, não precisa dublar e tal Dublar a gente tem que dar trabalho, é caro Mas legendar é de boa, pô Já tá barato hoje em dia legendar o jogo, pô Isso aí é vagabundagem Isso aí é vagabundagem Não sei Talvez o jogo completo tenha legendado, mas a demo não tá Eu acho que não, porque a Square geralmente não legenda os jogos dela Então, né Não sei Se bem que o Tomb Raider é legendado, né É, vai Passando ceninha Vamos, pô Eu quero jogar Tá bom Esse aí é do outro jogo também Esse aí é do primeiro, se eu não me engano Beleza Cheio de ceninha O que você deseja Ah Amizade Porradaria Ou Mickey Ah, Wisdom Que é sabedoria, né Aqui, vitalidade Ou Balance Que é equilíbrio, né Eu quero sabedoria Eu quero sabedoria Ou vitalidade Vitalidade Hum Com vitalidade eu consigo Mais sabedoria Então eu vou pegar a vitalidade Com vitalidade eu consigo mais sabedoria Tecnicamente, né Então É isso aí A rugged body that we'll endure Is that what you desire Tá dizendo ali que é um corpo Sarado, mais ou menos Que vai Conseguir resistir a Muitos desafios E tal É isso Então, beleza Já que a gente tá jogando no edifício, né Olha lá o Mufasa Vendo lá, ó Olha só Vários personagens da Disney Vários personagens Malucos Olha ali, ó Bela e a Fera A gente pôde ver ali A bunda do Donald Olha lá Porrada Que é isso, hein Olha aí Olha ali o cara do Tron Que eu esqueci o nome dele Já fizeram isso aí com alguém? Promessa de dedinho Muito quando a gente era criança Fazia isso E que é isso? Um porco voado Que Porco cachorro Um porco cachorro Unicórnio Qual poder você procura? Você busca Vamos ver os poderes Que a gente pode buscar Poder da amizade Não Guardião Guerreiro Ou Místico Eu gostei do porco Vamos com o porco chifrudo aí Porco chifrudo cachorro Poder místico Força interior Muito obrigado Esse é o poder que você procura? Sim Muito obrigado Isso aqui é um poder de buff Força interior Geralmente é pra bufar Pra deixar o seu ataque Mais forte Pra você ficar mais rápido E esse tipo de coisa Até agora Cara Dez minutos aqui já Também que quatro Foi culpa minha Que eu não passei É Esse quem você é? Sim Sou eu Ai ai RPG japonês Né galera Tudo bem que esse aqui Até nem é por turno mais Né Mas tipo A introdução do jogo Tem três horas Isso que é a demo Agora que eu É a demo Não é o jogo completo É um absurdo isso cara É um absurdo isso A demo deve ter Seis horas e meia De duração Porque o jogo completo Deve ter noventa Bizarro né cara É bizarro Essas coisas Os japonês são São massa Eu gosto É bizarro No sentido de De diferente Eu gosto Vamos lá Tomando uma onda aí O Chacabon veio nos pegar A gente foi pro céu Que isso Tô no céu bonito Seus nuvens hein Olha Nossa Que bonito mano Cara Eu falo que o design Nesse jogo é sensacional Olha que bonito isso aqui Bicho Aê Vamos lutar Aleluia Vambora Vambora Vem aí São os Heartless Tá Tá bom Tá bom Beleza Vambora Eu sei dar porrada Aqui tá É no X que ataca O jogo japonês Qual que pula é a bolinha né Tá Tranquilo Vamos dar porrada Tô ligado Quadrado desvia Pronto Eita Eita Que isso É a medusa Vambora Como é que dá o Locom Eu esqueci Beleza Vamos lá que tá no Lembra que tá no difícil né Como é que dá o Locom Pra quicar só Ele tá jogando os peidinhos ali ó Só posso tacar a mão Tá Cadê o Locom O cara Eu pulei Ah já dei o Locom Beleza É o R1 Opa Show de bola Vamos lá Porrada Aê Deixa eu tirar o Locom Pra matar esses bichinhos chatos Vambora Pegando vida Isso aí Agora a gente dá o Locom De novo Toma Agora tem duas barrinhas de vida Tá vendo lá aqui Eita Eita Que isso Tem um Parry Opa Tá vendo lá em cima Agora tá vendo que Tem um quadradinho Embaixo da Da barra de vida dele Pra ele quer dizer Que ele tem duas barras de vida né Eu tô na segunda já Mas tem alguns chefões Cara Que tem tipo Oito Dez Barra de vida É muito da hora E você tem sempre aquela ali né Ela vai Ai caramba Ela vai dando uma aumentada Eita Vamos lá Foi 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 E você pode curar Com poção É tipo RPG de RPG cara Tem poção Tem item Pá Vamos lá Dá porrada Olha lá O que que é isso Ai Não Isso Conseguimos o poder Dissolva e de água Aí Deu Então o primeiro chefão Você quer mais É Guia né Você quer mais um guia Help me remember Teach me how to fight Eu tô Eu tô bom por agora Vamos lá Beleza Eu lembro que dá pra Dá pra pausar Pausar item É tipo É um RPG Eu lembro Eu lembro das coisas Né Pra você usar itens Tem um menuzinho ali do lado Que não tinha nada pra eu fazer Tá aí de novo Muito obrigado Não quero ficar vendo ceninha Muito obrigado Aquele ali é o É o Mago do Do fantasia Quem assistiu fantasia Se você não assistiu Assista É muito da hora Pula ceninha Esse aqui Agora a gente vai jogar Com Agora a gente vai jogar Dentro de uma nave Que chama Gummi Ship Tem nos outros jogos Você constrói essa nave Que você vai ganhando peças E você pode montar ela Como se fosse um bloco de lego É mó da hora É E daí você vira outro Eu não sei se a gente vai jogar isso agora Mas tem sempre isso Que é a transição entre os mundos Né Pra você ir de um mundo pro outro Não é tipo um teleporte automático Você tem que passar Com esse minigame Que aí você constrói essa nave Você pode botar armas nela Tal Vários tipos de arma E O caminho que você faz De um mundo até o outro Você vai atirando com essa navinha É bem legal É um passatempo assim Né Pra você Se divertir Enquanto É Ele mostra A gente não vai jogar isso Beleza Meu Deus Duzenta cenas É demo Isso aí Beleza E a gente tá aqui No mundo do Hércules Estamos no mundo do Hércules E olha só Vários A gente já vem uns Já vem uns bichos E a gente já tá com Pelo menos a gente já tá com Pateta e com a E com o Mickey E com o Mickey E com o Pato Donald Vamos dar porrada Agora o bagulho vai ficar Perigoso Porque quando tem um monte De bicho assim Tem uns lá em cima voando Aqueles ali são de magia Tá vendo Aí ó Viu aí Já vem Me enrabar né Seu bosta Toma Vamos pegar eles primeiro Tática 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 Vamos lá galera Vamos tentar dar uma magia Eu não lembro como é que faz Magia Fogo Olha lá Ha ha Toma gordão Ai caramba Ai caramba o gordão Tá dando dano pra caramba Vem cá Vem cá o bonitinho voador O que você acha que é Aqui eu sou o Sora mano Sora que pra mim Que eu assisti antes O Digimon né Sora era a mulher né O Digimon Aqui é um macho Mas tudo bem É um macho né Olha lá Água Olha lá Vamos lá Magia de novo Fogo Errei Maravilha Com licença Acertei Ah o fogo perseguiu Vocês perceberam Vocês viram que passou um fogo por mim Eu não tinha percebido Foi Conseguimos a vitória Beleza Vamos equipar aqui Que a gente viu As novas habilidades Pro Sora Bloque Ah não Isso aqui já tá equipado né É tá Beleza Já tá tudo equipado aqui Item Ah isso aqui depois a gente vê né Vambora É Pula Cara Pular no bolinha ainda É uma parada muito estranha pra mim Opa Podemos correr pela parede Quando se movimentando Automaticamente você vai subir Run up Da hora Como é que faz isso mesmo Ah É só apertar pra frente Uou Muito obrigado por esse tutorial Incrível Realmente assim ó Meu Deus do céu Vamos correr ó Ó Ó Se a parede brilha Você pode escalar lá automaticamente Da hora hein E tá bonito também hein galera Pelo amor de Deus né Vambora Subindo aqui Olha as árvores bizarras do Hércules Ceninha de novo Pelo amor de Deus Jesus Eu falei que a história desse jogo é complicada galera Cada 10 minutos tem uma cena Parece tipo Metal Gear Metal Gear 4 Tá ligado Tá louco Meu Deus do céu Mas o gameplay como vocês puderam perceber É muito divertido Eu gosto demais cara Eu adoro Mais uma cena Para de mostrar cena Cacilda Aí agora a gente tá aqui Agora a gente tá numa parte legal Dá pra Cara Dá pra salvar na demo Isso ali é um save point Dá pra salvar na demo Você tá maluco Esse jogo é muito louco mano Olha aqui ó Esse aqui é um save point Tá vendo Tá louco Agora a gente tá aqui com o Hércules Outra parada legal desse jogo É que né Pra quem não conhece a franquia Você Geralmente o Pateta e o Donald estão sempre com você Mas Em algumas ocasiões Alguns personagens da Disney também te acompanham Aí ó Que nem o Hércules aqui Você pode ter um Aladdin Em algumas outras partes Tal Mas esses personagens da Disney Assim né É Em cada Cada mundo é um mundo É como se fosse um filme da Disney né É o mundo do filme Muito obrigado Hércules Para de falar Então agora vamos dar pau Isso aí Flow motion Ah tá pra girar ao redor do Entendi Entendi É tipo É isso É ó Tá vendo ó Você viu Olha lá Tá vendo Que massa E daí eu ganho tipo Um poder novo Oi Meus amigos não atacam não Olha o Hércules parado Ô Hércules Vamos largar desse mongo E vamos atacar os bichos Por favor Obrigado Vamos lá Ó lá Uuuu 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 Eita 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 Agora sim Hércules É por isso que ele andava atacando Pô Você é o Hércules Pra você derrotar esses bichos aí Com o dedinho Mindinho Bora Bora Boa Hércules Acaba com eles Ai Isso aí não foi legal Toma uma espada Uma chavada Chavada Parece um negócio meio pornográfico Mas não é Nossa Tinha um bicho lá no céu Que morreu sozinho Taque do coração E a gente ganha E lá vem mais uma cena Puta merda Lá vem a Persephone Eu não lembro o nome dela Persephone acho que é Não é Não Não Meg Esquece Meg Falei Perse Nada a ver Nada a ver Muito obrigado Hércules Galera Olha Eu vou jogar mais um pouco aqui Ta Pra ver se tem algum chefão Alguma coisa pra gente enfrentar Porque Vocês estão percebendo né Que o bagulho vai Vai demo É uma demo de 10 horas Eu acho Porque Eu acho que a brincadeira que eu fiz no começo Era verdade Que Pelo amor de Deus Mano 3 horas depois Tá beleza galera Voltamos aqui Não é um chefão Mas é uma parada muito legal também que tem no jogo Que é o jeito que você se movimenta Como a gente pode ver aqui Né O Mickey É o Mickey O Donald Ele usa Ele é um mago Então ele usa um bastão Né Um cajado E o Pateta Ele usa um escudo E olha que da hora Também tá pegando fogo aqui A gente não consegue andar no fogo Só que se a gente apertar Triângulo Cara Olha que massa Isso aqui foi simples né Mas porque foi o primeiro que a gente usou É Mas tem vários desses negócios aqui durante o jogo No primeiro e no segundo já tinha Algumas coisas assim E eles vão ficando cada vez mais complicados né E mais divertidos de se fazer né cara Então é outra parada muito legal que o jogo faz E é aquilo que eu falei Apesar de 2.352.422.422 cutscenes O gameplay do jogo Quando você tá jogando Ele é espetacularmente divertido E vale muito a pena de ser jogado Cara É assim Cara Parece ser uma loucura Parece um jogo pra criança Que é da Disney E não sei o que E tal né galera Mas Mano sério É uma diversão Você que é mais velho Cara Você pode comprar pro seu filho Mas você também pode jogar pra se divertir cara Porque Ele é muito legal O gameplay dele Ele tem um combate Que não é tão complexo Mas é um combate que se diverte Que ele tem bastante coisa pra você fazer A gente nem chegou perto ainda de Eu caí do alto É De abrir as coisas que a gente tem mais Você tem Por exemplo Summons né Que são as invocações Igual a gente tá acostumado Quem tá acostumado a jogar RPG De Final Fantasy e tal Você já tá Deve que tá acostumado com summons né Sabe o que é Você invoca uma criatura assim E aqui é tudo baseado na Nos jogos da Nos jogos Nos filmes da Disney né Então Por exemplo Que nem eu falei do Mufasa antes Tem uma invocação Que é o Mufasa Sabe Então tipo Cara É uma diversão Completa Se você Você que é mais velho Que nem eu assim né Tem quase uns 30 anos aí já Você que assistiu todos os filmes da Disney Quando você era criança Você vai ter essa nostalgia completa É Por conta Desse jogo Saber aproveitar muito bem isso né Não é só a nostalgia Pela nostalgia Ele ainda consegue Empadrar Dentro da historinha do jogo aqui Te faz Se importar com os personagens E faz uma Por ser oficial né Tudo oficial da Disney Ele não faz só Tipo Só aparência Não É Os atores A voz A voz né Apesar de Para a gente não é tão legal Porque a voz em inglês né A gente tá acostumado Com a voz em português Eu joguei a O bonequinho do Do Hercos ali longe Então Para a gente não é tão assim Diferente Porque a gente tá acostumado Com a outra voz Que nem eu falei né Mas Nossa Parkour Que porra é essa Ah Tá bom Ok Muito obrigado Ah Então né Tem esse ponto Mas É Se você lembra dos personagens Você vai perceber que eles agem Do mesmo jeito Eles tem as mesmas Características A aparência né Parece que eu não preciso dizer Se vocês estão vendo Que o gráfico do jogo É bonito pra caramba Apesar dele ser simples Olha lá ó E agora é um ataque especial Olha que da hora Olha que da hora Cara É muito massa E tipo Eu fiz isso Com o pretendo Triângulo Sabe Apareceu a opção Ali do lado Tá vendo Lado Inferior Esquerdo Embaixo Tem ali os comandos Que você pode utilizar né Se você apertar aqui É como se fosse um menuzinho Do próprio Final Fantasy mesmo né E você vai utilizando ali Você tem que prestar atenção Que algumas oportunidades Aparece o botão triângulo Pra você apertar E você fazer um Obo especial Como esse né Que é um golpe em conjunto E não tem só Com o Pato Donald E com o Pateta Com os personagens especiais Que você te acompanha Que nem tava o Hércules Ali antes me acompanhando Também você tem Essas oportunidades né Então Cara É Eu sei que eu tô pagando Muito pau aqui Eu não gosto de fazer Muito isso Mas é um jogo Que eu adoro Que eu acho muito divertido É E foi daqui que eu vim né Sim Foi daqui que eu vim Eila 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 Muito legal Mas é isso aí galera Eu não tenho muito mais o que falar Já mostrei pra você aí Bastante coisa A gente já mostrou Meio que um chefão né É Não foi 100% Um chefão né Ele foi É O chefão do Dademo Então né Dademo não né Do tutorial ainda Pior que o Dademo Então não dá muito pra você Ter uma noção Mas os chefões são bem épicos É mais ou menos naquele estilo mesmo né Mas Tem os caras grandões Tem os caras do mesmo tamanho que você Que são também complicados Que são batalhas mais rápidas Mas é sempre uma coisa bem divertida E varia bastante a gameplay né Você tem que ficar na mesbice Que dá porrada Sem parar Assim né Aqui você tá vendo que eu só aperto X né Eu só dou porrada e tal Tenho que desviar uma vez ou outra É Mas isso é porque é o começo do jogo E não Tá fácil Porque são inimigos comuns né Mas os chefões não Você tem que parar Você tem que perceber Você viu lá É que lá eu só podia atacar as mãos dele Então você tem lugares específicos pra atacar Todo esse tipo de coisa E aí Salve aí mano Suave E aí Muito obrigado Olha ele me deu uma poção Muito obrigado Uma high poção aí né Não é uma poção normalzinha não Então Cara é isso Não tem muito mais Esse vídeo já tá gigante aqui né Já mostrei pra vocês bastante coisa E eu acho que se você É Como tem a demo aí agora Cara Testa Vai lá De graça Testa aqui Você tá vendo Essa demo deve ter umas 6 horas Como eu falei pra vocês É muito comprida mesmo ó Save game numa demo Que coisa maluca Então vai lá Testa por você Vê se você gosta Joga mais aqui Do que a gente tem pra 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 oferecer né Experimenta mais do que o jogo tem pra oferecer E é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam aí de deixar aquele Joinha maroto pra gente Aqui na divulgação Do vídeo Não esqueça também de comentar O que você achou Que outras gameplays você quer ver aqui no canal Da JoinhaBilly Games E também não esqueça De É Seguir Seguir As nossas redes sociais Pra você Eu vou deixar essa Cancine rolar Pra gente Enquanto a gente conversa Seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal Clicar no sininho E fazer Tudo aquilo que você já faz Com todos os outros canais do YouTube Que você gosta Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Help is on the way Um abraço pra todos